É, esse grupo agora é um grupo, né? É um grupo que vai se apresentar agora no grupo, é um grupo incrível. Ah, tem muito a ver com esse grupo também. Um recadinho rápido pra vocês. Também uma dica, uma coisinha que vai ficar aí guardada na memória de vocês. É, drag. Drag é arte. Então, é, você que é homem, mulher, cis, binário, não binário, trans, homem, trans, mulher, trans, não importa. Se você quiser ser drag, você pode sim. Porque drag é uma forma de arte. É ser artista. Ninguém tá privado de ser artista, tá? Então, todo mundo pode ser sim, drag. Não para com essa palhaçada. Todo mundo pode. Então, vamos lá. É com muito orgulho que eu apresento esse grupo. É a primeira vez que eu tô, assim, próximo deles, né? E eu fiquei muito feliz com essa notícia, quando eu soube que eles iam se apresentar. Então, eu vou apresentar pra vocês o The King. E eu vou apresentar pra vocês. 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 Tito Maravilha Mico João Gente, eu só vou dar uma marquinha em vocês que escreveu uma ponta É tudo Muito obrigado a vocês Quero ver mais Quero ver mais Obrigadinho pra vocês Muito obrigado Arrasa